Música Só tem esse no brazo de roupa Juro Eu tô fazendo um comentário aqui, informativo Música Vai G pants, vamos? Então, vamos te dar um chapter Música 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 Agora fica a dúvida Escolheu no óleo, isso foi simples E realmente a gente tem que colocar uma placa Eu vou mandar fazer uma placa Pra quando tiver alguma coisa na pista Tipo areia, essas coisas Não ter risco de acidente Mas ali pra vocês Sorte ou habilidade? Eu vou falar Pra mim, habilidade Eu vou te explicar o porquê Eu sei que você acha que foi sorte ali Porque o carro puxou Mas o cara controlou muito bem Você pode ver que não se desesperou Não travou no freio, nem nada O bagulho tava na mão Porraça, porraça Porraça Porraça, porraça Porraça, porraça Porraça, porraça Porraça, porraça Porraça, porraça Opa! 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 Pra quem não sabe, esse é o Vitor Parreira, ele tem um S600 cavalo e essa Lamborghini. Mano, foi lindo, velho. Portou de giro, saiu do lado. Pô, o coração chegou até errar as batidas aqui agora. Você que é o editor, né? Pra quem não sabe, ele é o editor. Coloca de novo. Assiste aí, rapaziada. Tá muito bom. Ah, rapaziada, a réplica é o melhor. É o Brian. Alô, é o Brian. Opa! Falou, falou. Falou, bebê. Quem pegou a referência daquele Jetta, que carro que é? É uma réplica de filme. Comenta lá embaixo, só quem entendeu. Não parece, não parece. Não, não começa comigo, não. Eu roubava o trampo já. Não, mas, eu vou pegar. É, eu vou pegar. Fábio foi. A CIDADE NOVA 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 CIDADE NOVA A 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 CIDADE NOVA Aê, caralho! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê, aê! Aê, aê! Sai daí, sai daí, favor! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! 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 Faz isso no seu também? Nunca! Eu sou pobre. Eu sou aquele cara que não pode ter o Jetta e comprou o Jetta. Esse cara comprou o Jetta e comprou o Jetta é uma Ferrari. Só pode. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu sou muito seu ídolo Você é muito seu ídolo A polícia parou pra falar que é fã dele Vai mexer Eu sou muito seu ídolo E esse é seu ídolo? Levanta ai pra eu tirar pra você Caradura Cuidado ai caralho Eu sou muito seu ídolo Tamo junto Bomba na live, tomamos uma cana Nicolinha foi preso Nicolinha deve ter pensão Nicolinha paga pensão Nicolinha paga pensão Nicolinha paga pensão Nicolinha paga pensão Nicolinha não pagou pensão pra Jão? Olha lá E aí irmão? Beleza? Ficou? A polícia se vende da borrachada Ficou a borracha nele pai Pode não Pode não Pode não Vou falar na live que você merece tomar uma borrachada Ficou a minha raça Eu Ficou a minha raça Tava com o fã da vã O cara não quer você nem na cadeia Nicolinha Olha o Costela Fala pra mim Sábado você vai estar na full power? Tá Que o cú travou travou Não passa nem o wi-fi Descobriu que deve ter mas faz passagem velho Eu juro É que eu não ando porque senão eu tinha saído correndo Olha a Nicolinha liberdade cantor Liberdade cantor Tá livre Só em seu nome Vale atrapalhar o animal Opa 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 Vamos lá vai cartão Isso é o Vamos lá pegar Vamos lá pegar Vamos lá pegar uma borracha O que ele tá falando aqui é o Doug É o Civic mais bonito aqui no Brasil Atualmente não tem nenhum Civic mais bonito pra mim Do que esse do Fabião E tá aparecendo o Instagram dele aí mano É do caralho velho Acompanha o projeto do cara que é bom E é bem técnico o Instagram dele É da hora É aqui É bem técnico o que o Luiz Parabéns Dibão Brilho no campo Ha 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 Olha aí a galera Boa devia O pneu está caro, hoje não O pneu está caro, hoje não vai Bebe, vem acelerar, está horrível a pista A pista aqui é horrível Não, não, você viu a saída da bunda? Está bonitinho Quem sai de bunda é você, cara! Ah, loiro Nubank! O que ela está arrumando, cara! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, velho. Pera, cuidado, aqui tá cheio de óleo. Opa. 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 Mano, olha essa BMW, velho. Que coisa mais linda, mano. Opa. Ô, na moral, não é só porque eu sou apaixonado por CVC não, mas esse é maravilhoso, velho. Opa. Opa. Cintia Project, rapaziada, tá escrito aí o Instagram dele, segue ele lá. Nossa, velho. Opa. 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 Eita. Eita. Opa. Sobe, zobe. Opa. 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 É o Winnie Ball Pô, a Porsche o ronco é mais bonito, mas o Eclipse saiu bonito, o maluco toca bem. Poxa vida! Poxa vida? Tá sentindo esse cheirinho? Poxa vida! É que o Porsche. Nossa, Porsche a vida! Sente ne cheirinho, tá sentindo cheirinho? É. De capa do vídeo? Ó, deixa eu tirar um pouco mais provINS aqui pra tirar um ônibus. BOA! Ó! Tá sentindo cheirinho? Meu Deus! Opa, que homem, meu Deus Opa, que homem, meu Deus E agora, qual vocês preferem, Opala acelerando ou Mustang acelerando, americano ou nacional? Comenta lá embaixo Olha o Xande aí Olha o Xande aí Opa, que homem, meu Deus 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 Opa, que homem Opa, que homem, meu Deus Amor Opa, que homem, meu Deus 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 É uma ideia que eu vou apresentá-lo É uma ideia que eu vou apresentá-lo Opa! 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 Atenção! Música Agora pensa, olha só hein, Polo GTI, um dos carros muito louco, nada do Gray, não, não é um Polo, isso é um Golf. Mano, vai pegar, vai pegar, olha o medo, olha o medo, olha o medo. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Olha o Bravo saindo, ele e o Ikeda, olha, os dois representaram no Lombada hoje. Ah, 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 ah. Olha a Maroc do Castellane aí Opa!